E com essa melodia fica a nossa conferida até amanhã se vê assim, Zé. Nesta noite eu quero ver quem é de nós que vai chorar Quem diz que homem não chora, nunca amor, não sabe amar Partirei e você fica, amor, a chorar os beijos meus Como eu estiver distante, irei chorar os beijos seus Esta noite eu quero ver quem é de nós que vai chorar Quem diz que homem não chora, nunca amor, não sabe amar Coração que muito ama, veja o fim que pode ter Ou é chorar de saudade, ou por amor morrer Esta noite eu quero ver quem é de nós que vai chorar Quem diz que homem não chora, nunca amor, não sabe amar Se você está pensando, quem irá me dominar Com esse amor fingido, nunca vai me conquistar Nunca vai me conquistar Nunca vai me conquistar